Nenhum trem da Companhia Metropolitana de Terezina circulou nesta quarta-feira. A estação central do metrô amaneceu dia vazia. A companhia concentrou os esforços em duas frentes. A primeira, na parada final do metrô no Diceu 2. Os técnicos e operários botaram a mão na massa para desobstruir a linha. A composição foi conduzida para a garagem, onde vai ser periciada. E o que sobrou da cabine de venda de bilhete foi removido. A empresa tem pressa em retomar o serviço do metrô em Terezina. Ele é prejuízo, porque a passagem de R$ 3,30 você gasta R$ 2,80, né? Para ele gastar R$ 0,80, tem que voltar logo, é para a rateira voltada. É um prejuízo, né? Para a população aqui, no nosso bairro aqui. Porque é um transporte rápido, barato, né? Mas precisa de investimento por parte das autoridades. É barato, rapaz. Isso aí vai fazer uma falta e isso aí não vai consertar tão cedo. Ainda não se sabe ao certo o que causou a falha nos freios do trem do metrô, que levou ao descarrilamento neste ponto aqui no Diceu Arco Verde, no início da tarde desta terça-feira. A Companhia Metropolitana de Terezina já criou uma comissão, uma comissão de sindicância que vai apurar as causas do acidente. Mas a empresa não descarta a possibilidade de sabotagem. Na segunda frente, a direção do metrô se reuniu hoje cedo com a engenharia e assessoria jurídica, onde foram tomadas as medidas necessárias para eventos como esse. Todas as hipóteses estão sendo verificadas, inclusive esta. O que a gente sabe é que o trem faltou freios. Agora, o que levou a essa falta de freios é que nós estamos levantando as hipóteses de que alguém possa ter mexido na torneirinha que faz parte do sistema de freios. O freio é a A, movida A. E essa torneirinha serve tanto para o esvaziamento de uma aguazinha que se forma durante a operação, como para o esvaziamento do próprio balão que alimenta o sistema de freios.